Bom, essa noite eu apresentei três indicações. Na primeira, eu solicitei que a Prefeitura verifique a possibilidade financeira de estar doando estufas agrícolas para os pequenos produtores em atividade. Na segunda indicação, nós solicitamos que a Prefeitura realize um projeto ou um programa que estimule a prática da oratória e ensine a oratória nas escolas públicas. E na terceira e última indicação, eu solicitei que a Prefeitura passe a colocar no site da Prefeitura, no portal da Prefeitura e nas redes sociais, os cursos disponíveis pelo SEBRAE e por outras instituições de ensino oficial. Foram essas as minhas indicações de hoje.